E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje se reagir ao vídeo, sair com uma mina do Tinder, do caracol arraivoso Bora reagir aqui no final da minha opinião, a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais que vai tá tudo aí embaixo na descrição O snap, o twitter, o instagram, segue aí que é muito importante Então bora reagir aqui, deixa eu me ajeitar na tela E vamo que vamo, molecote, go! Eu tava por aí, andando na minha bike E no meu pezinho tinha um tênis da Nike Eu olhei pro lado e vi um macaco Oxi Olha o seu cabelo do Luxquinha, mano, o que aconteceu? Mudou Salve galera do Youtube E aí mano, foi mesmo total? Bem rapaziada, antes de começar o vídeo, eu peço que vocês me sigam no meu Instagram Eu postei essa foto aqui no Instagram, mano Então deixa perguntas Marova o menino, hein? A gente teguei encaracolado nela Eu vou pegar pro próximo encaracolado de lá do Instagram, demorou? Então segue nós, tá ligado, parça? Por que tu não faz um vídeo depois sobre fim de relacionamento? O cara digitou em maiúsculo, né mano? Não falta mais vídeo não, desgraçado aí, mano Já saiu alguma vez com a garota do Tinder? Mano, se eu não me engano, foi em 2014 Fica, eu tava naquela fase de término de namoro Você sabe que não tá mais com a pessoa Mas escuta música de sofrência só pra piorar mais? Pablo Fica, eu tava naquela fase, mano Que tudo que ela vai vendo começa a lembrar o Waze Começa a ver o Waze em tudo que é canto, mano Mas... Acordou agora, Delice, gostoso Tava aqui esperando aqui desse sofá Ei, né? E aí Ah, que saudade que eu tô de tudo gostoso Feu pau na minha boca Feu pau na minha boca Oches, mano, o que foi que aconteceu? Nossa, mano, o cabelo de Lusquinha, velho Ué, lembra sua ex Agora eu não sei se o grito foi por causa que eu vi a ex Ou porque eu vi o corte-chave do Lusquinha, mano Mano, que corte que é esse? Que cabelo foda Mas enfim, mano, voltando aqui ao assunto Quando é assim, enfim, tu tem que se livrar das coisas do ex-namorado Pra você não ter mais lembrança, mano Porém a única coisa que não dá pra se livrar, mano, é os amigos Porque os arrubados, filho, eles fazem questão de ficar atualizando sua sofrência Falando da sua ex pra vocês Eu já superei, caralho Eu já superei, né, cachorro Eu já superei, né, cachorro Eu já superei, né, cachorro Acho que eu nunca vi ela tão feliz na vida dela De longe eu ouvi ela falando que tava feliz Eu li na boca dela falando Nossa, eu nunca estive tão feliz na vida com outra pessoa Eu queria saber que ele tem um pauzão grandão, mano Nossa, um pauzão monstro, filho Tem um Titanic na cueca, mano Você deve tá bem mal, né, com essa situação Eu ficaria se fosse eu Um Titanic, velho Nossa, mano, precisava falar uns bagulho desse, mano Que o cara tem pau grande, filho Que pode não é o tamanho do barco, né, mano É as ondas que faz? Não, não Tamanho das ondas que o barco Que é mais pequeno Sei lá, mano Foda Foda, mano Também precisava começar a conhecer outras pessoas, né, mano Aí foi aí que um amigo meu me apresentou o Tinder Tu quer conhecer aquela pessoa Nunca mexa Baixa o Tinder, filho Pra novas aventuras Tá tirando Passa Tá lá configurando o Tinder, né, mano Coloquei lá a distância mínima Tipo, sei lá, mano A pé Quanto mais perto Melhor pra mim, mano Não tinha carro Não tinha nada Então se fosse a vizinha aqui, mano Eu já tava feliz Fá, selecionando assim, ó Plá, plá Pô, doce Vem Nossa senhora Vem pro pai Delícia, porra Aí eu fui selecionando, filho Até que deu match numa mina, mano Que, mano Com uma mina, filho Eu entrei até em choque na hora Nunca soube mexer nesse Tinder, velho Sou meio burro De uma coisa eu tinha certeza, filho Aquela mina não cagava, mano Que mina linda, velho Na moral, mano Talvez não era tão linda, mano Mas eu faço a média baseada em mim, mano Eu já pareço um cracude Tão magro, né, filho Eu tava de frente Parecia que eu tava de lado, mano Enquanto eu tava de lado Parecia que eu tinha ido embora Pô, a mina era gada, caralho O que que eu fiz na hora, né, mano O que todo homem faz nessa situação Vai mostrar pros amigos, né, filho Mano, mano Dá uma liga nessa mina aqui Que deu match no Tinder comigo, filho Caraca, isso aqui pra você? Caralho, tio Nossa, tu não acha que é fake não, mano? Vire, né, eu Nossa Tu maciou, caralho Você não sabe, não sabe nem eu Você não sabe, não sabe nem eu Você não sabe, não sabe nem eu Mas você não sabia nem eu O que que você tá vendo no negão do WhatsApp Que dá o longo do esse negão aqui da minha tela, filho Nossa, é meu, né? Beleza, mano O barco tava ser só bonita Quando eu fui olhar a descrição, filho Eu falei, pronto, é uma gêmea, caralho Aí eu fui conversando com ela pelo Tinder, mano Pá, uma semana E se conhecendo melhor Até que eu peguei o WhatsApp dela, né, filho Depois de um tempo conversando Que eu já tava me sentindo já confiante Eu sugeri da gente marcar Pra poder se conhecer melhor Fih, eu tava com a mensagem digitada, mano Porém, eu não tinha enviado ainda Com medo da resposta que ela ia dar Porém, depois que eu li a resposta dela Veio até aquela trilha sonora de emoção A menina mandando Nossa, e o Michael Jackson, do nada Essa é a música que toca Pra pagar a bundagem, tu fica feliz, né? Mas pra fazer as coisas em casa, tu não fica, né? Hum, não falei nada Ela disse sim, filho Como é que eu vou colar na casa da mina, filho? Eu não tinha carro nem moto, filho E aqui nas quebradas na época, mano Só tinha lotação, filho Não me leve a mal, por favor, mano Mas todas as vezes que eu peguei lotação Aqui nas quebradas, filho Eu achei que eu ia ser sequestrado Ou que era um sequestro É, meu irmão Jardim, gato é o balão do novo gumbar, filho Ah, mano, tem que ver Tem vaga aí ainda, amigo? Ah, não Fala da puta, tá tirando a nave Tá vendo mais alguém aqui, meu irmão? Tá só eu e meus carapê tem que ir atrás, ó Tu vai ou não vai, meu irmão? Tem que tirar a frente agora Ah, não, tá de boa Vou esperar o próximo aí, filho Só mete o pé, filho Se cuida aí Desgosta, porra É, se fuder, meu irmão Tá tirando minha nave Tá desligado ainda Eu não ia de carro, filho Não ia de moto Eu pensei Pô, a mina é chave dessa, né, filho A gente tem que chegar e é causando, né, caralho Sabe que eu fui de quê, moleque? Eu fui de baixa Cheguei na frente da casa dela Fim, já meti logo o cadeado na magrela Pros pé, bando, levar Ficou lá conversando na frente da casa dela Até que ela veio pra mim e falou Bora entrar? Tô sozinho em casa, bora Não, tá de boa aqui Bora entrar, por gentileza Não, por gentileza, então bora Ela já sugeriu pra mim Entrar na casa dela, mano E ainda falou que tava sozinha, filho Porém, o problema absurdo, mano Ela chama ele Bora assistir uma TV Terminou a relação de muito tempo Que eles não se toca, mano Quando a moça tá dando um sinal verde E quando se toca Não sabe nem lidar com a situação Parece que o cara volta a ser virgem, mano Parece que nunca viu mulher na vida Que gato, hein? Imagina Tá meio calor aqui dentro, não tá? Tá suave, não tô de boa É porque de carnaval, né? Verão, acho que faz calor assim Até com ar-condicionado em casa, né? Não sei, tá meio calor aqui assim Nessa região aqui, assim, ó Imagina pra gravar cedo, velho Vai ser muito engraçado Não, velho, não Parece até mentira o que eu vou falar agora, mano Daquela situação toda, filho Eu juro que eu ainda virei pra ela e falei Você pode me ajudar a acabar com esse calor todo que eu tô? Pega esse ventilador aqui, ó Que eu acho que vai ficar melhor, aí, ó Caralho, né, filha Turbina, né? Mano, é óbvio que eu não dei uma ventilada na cara dela, né, filho Mas eu ofereci o ventilador pra mim, né, filho Depois dessa situação, né, filho Eu não sabia mais o que fazer Eu só dei o migué e fui embora, né, mano Porém, vejo lá do bom, né, filho Eu saí lá fora e não tinha levado a magrela Naquele dia Mas outro dia levaram, mano Enfim, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano E se você gostou, filho Clique no botão gostei aqui embaixo Que, velho, vai me ajudar pra caralho, mano Então, mano, dá aquele like, demorou? Então deixa aí nos comentários O que tu achou do vídeo A parte mais engraçada Ou algum tema, mano Que já vai, pode ser até tema Pro próximo vídeo, ó, filho Mas lembrando, mano Me segue no meu Instagram Que é ArrobaMarcusCul Ele, mano Que as próximas perguntas E desafio do encaracolado Eu vou pegar de lado Dessa foto aqui, ó E se você é novo no canal Clique no botão Inscreva-se aqui no canto Esse redondinho muito louco aqui Tamo junto Não apareceu nada, não, hein? Roda aí Tchau Acabou já Bom, galera Esse aqui foi o react do vídeo Eu saí com a mena do Tinder Do Caracol Raivoso Só uma curiosidade aqui Mas eu acho que os caras Estão combinando o vídeo, velho Porque o Caracol Lança esse vídeo Sai com a mena do Tinder E o Julio Que eu ainda nem assisti o vídeo Mas na thumb do vídeo Do Julio Está escrito Tinder Também Os caras estão combinando o bagulho Mano, derrisada pra cama Dele falando ali De fim de namoro e tal Mas como eu nunca namorei Eu não posso opinar Sobre esse assunto Que merda Porém sobre o Tinder Eu posso opinar Que ele falou no vídeo Porque tem um amigo meu Que usa o Tinder pra caralho Pegou as mina aí Já curtida Então eu fiquei curioso Falei, mano Vou baixar essa porra Pra ver como que é Porque se meu amigo Tá pegando mina Eu ia pegar também Mas Tá visível que não funcionou Mas mano Eu não sei mexer em nada Naquela porra Eu não entendo nada De mexer no Tinder Eu só aperto o xizinho E o coraçãozinho Só isso E passando as fotos Só isso que eu sei mexer E agora aquele momento Lendo comentários do vídeo Porque eu acho da hora De uma risada Com os comentários Geralmente dos vídeos Então Vamos dar uma risada aqui Primeiro comentário Eu entendi a referência Com a foto do Capitão América Tinha que chamar Kinder Não Tinder Porque comigo sempre As mina vem com surpresinha Coitado maluco, mano Top Craft 3 O outro vídeo dele Vai ser lançado em 2020 Olha lá, hein Tipo isso mesmo Vídeo do caracol Tipo ano bissexto Só chega em 4, 4 anos É ano bissexto, né Mas mano Curti demais Eu queria falar mais coisa Porém Meu celular encheu a memória Vocês estão vendo aí A tela preta Porque Encheu a memória do meu celular Com a câmera Então eu vou finalizar O vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do react Se você gostou Deixe seu like Se você não for inscrito Não esquece Seguir as redes sociais Está tudo na descrição O snap O twitter O instagram Eu não sei nem o que eu estou falando Lindo para a câmera Porque não está gravando mesmo Mas é isso Então até o próximo vídeo Tchau Eu fico Eu dou tchau Até para a câmera Nem está ligado